Você sabe a diferença entre D encontro A ao encontro D? Nossa, é tão parecido, existe essa diferença? Existe sim, e note que ela é muito sutil, porque depende apenas da troca e da posição das preposições. Vem comigo, dá uma olhadinha aqui, ó. D encontro A, ó, começando com a preposição D, D encontro A, é chocar-se. Então, o meu carro foi de encontro ao seu, batemos, tá? Então, a ideia é de chocar-se. Você se aproxima com o choque, muito bem. E ao encontro D, ou seja, invertendo, a preposição A começa e a preposição E, D termina. Ao encontro D é aproximar-se. Então, o meu carro foi ao encontro do seu, a gente só se estacionou, oi, oi, não batemos, não precisamos fazer B, olha, nada disso. Vamos ver dois exemplos, porque esses dois exemplos trabalham com o sentido literal e o sentido abstrato dessas duas expressões. Então, comigo aqui, ó, de encontro A, que é chocar-se, dois exemplos. O concreto, meu carro foi de encontro ao seu, como já comentamos, é o choque físico, bacana? Agora, vamos pensar no sentido abstrato. Minhas ideias vão de encontro às suas. O que isso quer dizer? Que a gente não, né, não temos as mesmas ideias. Nós temos um choque de ideias, ou seja, nós temos ideias contrárias. Então, uma greve ocorre por quê? Ah, porque as ideias dos grevistas vão de encontro às ideias do chefe, do empresário, correto? Porque há um choque de ideias. Muito bem. E a mesma situação agora com o ao encontro de, que é aproximar-se no sentido físico. Fui ao encontro de meu pai, eu me aproximei do meu pai, cheguei perto dele. Suas ideias vão ao encontro das minhas, quer dizer que nós temos ideias afins, ideias semelhantes, certo? Ideias iguais ou semelhantes. Então, veja, pessoal, como é importante essa diferença, porque basta trocar a preposição, você tem situações antônimas. Ir de encontro A é chocar-se e ir ao encontro D é aproximar-se. Se você inverte numa redação, por exemplo, o sentido muda total. Então, presta atenção nessa dica.